Então vamos lá, isso aqui com certeza é para me poder identificar depois a questão de cobrança Então ele vai mostrar, ele pode me mostrar quais daquelas contas ali estariam vencidas Mas e se eu consigo encontrar já a opção nos vencidos? Então depois nós damos uma olhada nisso aí Aqui ele busca cliente, vai fazer a mesma coisa, se for sem cliente ele não vai mostrar nada Então eu vou deixar a questão lá da descrição Emissão, aqui pegar resíduo da conta já está lá, é a mesma coisa E o que ele vai devolver para mim então são aqueles dados que nós temos ali Que é essas informações que estão aqui, não muda muito não Descrição, cliente, entrada, documento, ele tem plano conta também Agora que eu vi aqui, ou então eu tinha buscado lá, então nem precisava de eu ter apagado Ele tem a informação do plano conta na conta a receber Só que nós não chegamos a utilizar isso aí Então é o seguinte, vamos voltar aqui no aplicativo, vamos ver o seguinte Se eu alterei na API Se eu alterei na API aqui Esse é o listar dele, que é das contas a receber Então ele tem vencimento, frequência, ele nem traz nada do plano de conta aqui também não Foram só essas informações mesmo Resíduos, que foram o que foi útil para que ele pudesse listar aqui Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em hoje Ele não tem nenhuma para esse dia Então eu já sei que pelo menos tentar puxar aqui ele já está Vou vir na conta a receber e vou inserir uma conta a receber para hoje Vamos supor que hoje eu tenha para receber aqui da Amanda R$260,00 Caixa, dinheiro, vencimento, frequência uma vez Vamos pôr uma foto também para ver Tem que estar tudo funcionando conforme já estava lá Ah não, a pasta é contas Então nem isso eu vou precisar mexer Já ia falar que eu teria que fazer uma alteração aqui Mas a pasta é contas Aí deu problema Porque se o vencimento é para hoje Cadê essa conta aqui que não aparece? Vamos olhar aqui se a tabela está certa Contas, underline, receber Contas, underline, receber E aqui Tem nenhum nome dela aqui Vou olhar direto no banco Mas acredito que seja isso mesmo Contas, receber E ali ele está com vencimento nesse cadastrado Para o dia 31 Porque eu não alterei Então é isso mesmo Frequência uma vez Tudo mais Aqui na verdade não é saída Nós vamos ter que trocar essa saída por entrada Na API Porque no caso Entrada de valores Saída no caso das contas a pagar Aí beleza Então o problema é esse aqui A API já trouxe Está aqui o nome do cliente O valor que eu tenho a receber Para onde foi definida essa entrada Imagem Tudo a mesma coisa Se eu clicar aqui Aí nós vamos ter que fazer Trazer as referências também É... Faltou fazer Não, aqui é uma modal Se é uma modal Então vamos lá Vamos entender primeiro Qual é esse problema ali Que foi dado Também tem o listar Eu tenho que fazer o listar Justamente por isso É porque ele não tem os listar Então vamos ter que fazer eles Para poder funcionar as coisas Vem cá então Na de receber E vamos primeiro listar pelo ID Listar pelo ID Contas Receber Pronto Contas receber Ok Traz o arquivo Traz clientes Clientes Usuário que lançou Tranquilo Aqui é Entrada Entrada No mais aqui Tudo é igual Tudo é igual Plano conta Tudo isso tem mesmo E eu acho que só isso Então daqui a pouco eu vou ver Essa questão do listar pelo ID Que é o que nós estamos precisando ali Tem o outro também Não Aqui são para listar despesas Entre outros recursos Então a gente não vai precisar de alterar não Vamos voltar lá para ver Vou voltar aqui nele Contas a receber Erro ao carregar os dados Ixi Então tem outras informações ali Logo na página inicial O mesmo dele Chegou na Contas a receber Pronto Hoje É essa Cliquei uma vez em cima Agora deu Então é porque não tinha terminado de atualizar a API Então está o nome Vai ser lançamento no caixa Vencimento dia 31 Quem lançou foi o Hugo Emissão Tudo aí Todas as informações que Lembrando Eu tinha colocado na Contas a pagar Então as mesmas aqui É essas que ele está mostrando aqui Então interessante Já dá para entender Bem o que nós temos aqui Agora vou fazer o seguinte Nós vamos Colocar Para poder Para poder Buscar O listar já está funcionando Mas tem aqui que verificar A questão De edição Exclusão As outras estruturas dele E aí Obrigado.